Estamos de volta pessoal, tudo bem? E eu estou curioso, quero te fazer duas perguntas. Gostou da técnica? E segunda, você fez no intervalo essa técnica? Pois bem, eu quero te dizer que você não vai ganhar essa energia do dia para a noite. E isso, no caso, assim como qualquer técnica, é um trabalho de consistência. Agora, faça isso todos os dias, pela manhã e pela noite, durante um mês pelo menos. Você vai sentir essa melhora no seu corpo. Você que vai fazer a prova do Enem, faça essa técnica, isso vai melhorar até os seus estudos. O teu nível de ansiedade, literalmente, vai baixar. E você não vai ter que ficar pensando, meu Deus, na diária, a prova do Enem para daqui a 30, 60 dias, depois do dia 8 de novembro. Isso não interessa para a gente agora. Faça a sua parte, no momento certo, você, tudo que você está aprendendo aqui, pode ter certeza, você vai utilizar na prova do Enem. E eu quero lembrar mais uma vez, não interessa se você está no ensino fundamental, se você está no ensino médio, ou você que vai fazer a prova do Enem. Simplesmente assista a todas as aulas, por dois motivos. Primeiro, é um conhecimento que você tem que recordar para a prova do Enem, ou você, do fundamental, do médio, tem que saber para estar fortalecido quando chegar a sua vez. E, segundo, você tem que assistir todas as aulas, simplesmente para que você não perca o ritmo dos estudos. Isso é fundamental. Se você perder o ritmo dos estudos, aí sim, o teu nível de ansiedade, de estresse vai aumentar, simplesmente devido à ociosidade. Tudo bem? Essa é a dica para vocês. Assistam todas as aulas, para que a gente possa manter esse ritmo de estudos. Então é isso. Vamos para a aula? Objetivo específico. Utilizar a cultura da motricidade como agente de produções específicas das mais diversas formas de linguagem. Salve, salve, galera! Chegamos por aqui, estamos a posto para trabalhar com vocês, com a educação física. E hoje nós temos assuntos importantes, interessantes, não só para nós agora, na aula de hoje, mas para a vida toda. E além da vida toda, também é assunto de Enem. Isso, Enem. Você já está vendo aí na tela, né, sobre capacidade física. Mas antes, vamos fazer um apanhado pequeno? Vamos lembrar, na semana, na aula anterior, melhor dizendo, nós trabalhamos como? Nós trabalhamos sobre o corpo, né? Nós trouxemos um viés, nós fizemos uma aula interdisciplinar, onde nós trabalhamos junto com o professor Klebs Sombra, trazendo um olhar do biólogo e também do teólogo a respeito do corpo. E, por minha vez, né, por minha prática na educação física. Logo em seguida, também nós tivemos uma outra aula que veio falando a respeito da psicomotricidade, né? E aí nós trouxemos uma pedagoga, que foi a professora Lucilene Albuquerque Ferreira, que falou a respeito da psicomotricidade, da importância, né, dos movimentos em si, em relação ao corpo. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer. Afinal, que pergunta eu posso colocar aqui para você? O que são qualidades físicas? E você está vendo aí na tela que, além da pergunta qualidades físicas, nós temos lá um quadro que fala sobre capacidades físicas. E eu já vou adiantando também uma outra coisa. Valências físicas. Isso se come? Isso se bebe? O que é isso, afinal? Isso é o que nós vamos descobrir no decorrer da nossa aula. Eu espero e tenho certeza que você sairá daqui muito mais interessado em relação ao seu desempenho, em relação ao seu corpo. Vamos a esse desafio? Vamos à nossa aula? Então, gente, chegamos para a nossa aula. Eu perguntei para vocês, valências físicas, isso se come? Isso se bebe? O que é isso? E eu já vou adiantando que valências físicas, capacidades físicas, qualidade física se misturam. É a mesma coisa? E aí nós vamos agora para os nossos conceitos. Vamos para a nossa tela? Vamos lá. Valências físicas. O que é valência física? Valências físicas são definidas como todo atributo físico treinável. Vou repetir aqui. Todo atributo físico treinável no organismo humano. Você é uma pessoa, então você pode treinar. Classificadas em diversos tipos, como força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Que nós classificamos também como destreza. E preste atenção numa coisa agora. Muito sério isso. Muito, 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 muito sério. O que é interessante que você possa saber? Algumas definições, algumas definições que aparecem para mim, aparecem para você, que você pode encontrar em livros, você pode encontrar na internet, através do Google, em outros sites de pesquisa, eles podem vir definindo e na nossa concepção, na nossa concepção de pessoa leiga no assunto, pode ser a mesma coisa, mas ele não é. De uma forma empírica, ele parece ser a mesma coisa, mas não é. E é isso que eu quero que você comece a analisar um pouquinho do que a gente vem a trazer para vocês. Vamos lá para a tela? Vamos lá. Olha só. O que são capacidades motoras e habilidades motoras? A minha pergunta é, são a mesma coisa? Tenta aí mesmo, aí nesse lugar onde você está, sentadinho, tenta nesse momento, pensar nas diferenças entre as duas expressões, entre capacidades motoras e habilidades motoras. Parece simples, mas leia atentamente a esta sequência de palavras e resolva como agrupá-las em habilidades e capacidades motoras. Nós aqui, o que nós fizemos? Nós colocamos um número aqui para cada uma delas. Por exemplo, número 1, flexibilidade. Número 2, correr. Número 3, girar. Número 4, força muscular. 5, salto em distância. 6, agilidade. Você já conseguiu aí fazer uma... dar uma olhada, ver como é que você pode classificar isso tudo? Deu para entender? Tenta classificar. Faz esse exercício mental aí, para ver se você consegue. O que são capacidades motores e o que é habilidade? Você já conseguiu separar aí? Então vamos para a tela, vamos ver se você acertou. Vamos lá. Eu fiz um quadro aqui do que representa capacidades motoras e o que representa habilidades motoras. Quem respondeu flexibilidade, força muscular, agilidade como capacidades motoras, acertou. E quem colocou entre habilidades correr, girar e salto em distância, aí sim você acertou em relação às habilidades. E vamos seguir. Partindo desse princípio, o que são habilidades? Habilidades são aquilo que se aprende ao longo da vida. São conjuntos de movimentos que, agrupados da forma certa, desempenham uma função. Por exemplo, andar, correr, saltitar, saltar, segurar, lançar, quicar, chutar, girar, rolar, equilibrar, escovar os dentes, tomar banho. Tudo isso são habilidades. Habilidades. Agora vamos ver nossas capacidades, ver se você consegue entender a diferença de fato. Vem para a tela novamente comigo. As capacidades motoras é aquilo que se nasce com e pode ser desenvolvido por todos nós ao longo da nossa vida. Ou seja, são atributos que podem ser treinados. Todos os seres humanos, todos nós, possuímos essas capacidades motoras. Podem ser divididas em capacidades condicionantes, por exemplo, força explosiva, força de resistência, flexibilidade, velocidade, agilidade e também as coordenativas. Coordenativas, o que são? Ritmo, equilíbrio, coordenação de multimembros, adaptação a espaço e tempo. Você conhece aí na sua localidade alguém que se a gente falar assim, vai para a direita, não sabe para onde é não. Vai para a esquerda, não sabe não. Vem para frente, na verdade ele está indo para trás. Olha aí, podemos treinar. E aí você consegue entender por que é importante que nós venhamos a conhecer do nosso corpo e também da psicomotricidade humana. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos na tela. Apesar de diferentes, as habilidades e as capacidades estão totalmente ligadas. Não é possível executar um salto com dupla pirueta, isso aí é uma habilidade que você usa especificamente em algumas modalidades esportivas, né? Habilidade específica de estabilização e até mesmo uma de deslocamento. Se você não desenvolver, por exemplo, força muscular explosiva, equilíbrio, coordenação motora, capacidades motoras condicionantes e coordenativas. Vamos começar a entender um pouquinho sobre isso? Eu tenho um vídeo aí para mostrar para você e vamos ver se você começa a se identificar com o que você é ou que você já foi. Ou quem sabe o que você ainda vai ser. Vamos lá? Vamos ao vídeo? Vamos ao vídeo. Você se identificou com algum desses movimentos? Eu, se eu estivesse fazendo isso aqui agora, eu entrava de benefício no outro dia, né? Mas vamos lá? Vamos descobrir o que são isso e nós vamos trabalhar hoje, especificamente nesta aula, com uma dessas habilidades. Vamos lá, para ver se você consegue entender o que a gente está querendo. Vamos trabalhar sobre força, sobre a capacidade física, sobre a qualidade física, sobre a valência física, chamada força. A física, sim, a matéria aí que você estuda e às vezes a gente diz, por que eu estou estudando física? Ele vem nos ensinar que a física, ela ensina o que? Que é a parte da dinâmica responsável pelo estudo do movimento. Ou seja, está diretamente ligada ao movimento dos corpos. Isso acontece pelo fato de aplicarmos uma força sobre determinado objeto para que ele se mova. Vamos seguir. Os conceitos de força segundo autores de treinamento desportivo. Aquele conceito que nós passamos para você agora há pouco, ele está literalmente relacionado à disciplina física. Mas vamos lá, agora segundo os autores específicos de atividade física, do treinamento desportivo. O que é que Verkoschnosky, eu acho que é isso o nome, se não for, me perdoem. Capacidade de superar a resistência externa às curtas dos esforços musculares. Às custas do esforço muscular. Olha só o que Platonov veio falando. É a capacidade de vencer ou se opor a uma maior resistência mediante a ação muscular. Vamos a outros. Olha só o que Fleck e Kramer falaram. A gente já até pulou um pouquinho. É a máxima quantidade de força que um músculo ou um grupo muscular pode gerar em um padrão específico de movimento a uma determinada velocidade. E olha o que Manso, Valdi, Elso e Cabalero falaram. Capacidade de um sujeito vencer ou suportar uma resistência. Essa capacidade do ser humano, por sua vez, é resultado da contração muscular. Tudo bem aí? Então, para isso, gente, nós vamos precisar entender também mais algumas outras coisas. O que são forças? Elas estão classificadas como? Que tipo? Como é que ocorre? Então, vamos lá. Vamos para a tela para poder entender. Força isotônica ou força dinâmica. Ele é o tipo de força que envolve músculos dos membros ou em movimento ou suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. Exemplo, exemplo, você pode ver aí na tela que tem uma pessoa que está estática. Não, se ela estivesse fazendo o movimento aí, que nós chamamos aí onde você está de apoio, nós chamamos aqui, até mesmo onde você está de flexão de braço, aí seria dinâmica. A estática ou isométrica já é o contrário, que é exatamente como está na figura, é o tipo de força que explica o fato de haver força produzindo calor e não produção de trabalho em forma de movimento. Por exemplo, se eu estiver aqui empurrando alguma coisa, mas eu não conseguir movimentar de jeito algum, isso é estático. Tudo bem? Mas se eu conseguir empurrar e vencer essa força, ele passa a ser dinâmico. Vamos lá? Vamos para a tela novamente? Olha só, a terminologia desportiva diferencia quatro tipos de força, né? E a gente já veio falando logo de alguma coisa. Força máxima, força rápida, que é a potência, força reativa e força de resistência. Vamos seguindo. A força máxima, ela abrange a capacidade máxima de produção de força do desportista durante uma contração muscular voluntária. Representa a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar através de uma contração máxima voluntária. Você chega até 100% da força que você pode produzir. A força rápida ou potência compreende a capacidade do sistema neuromuscular de movimentar seu corpo ou parte do corpo, como braços, pernas, ou ainda objetos, como bolas, pesos, esferas, discos, etc. Com uma velocidade máxima. Um grande exemplo que a gente pode dar é o soco que é desferido pelo boxer, pelo lutador, ou então um jogador de futebol que consegue dar um chute com muita força e recolher a sua perna. Vamos seguir. Força reativa. Força reativa. De acordo com Isaac Newton, para cada ação, ou seja, para cada força, há uma reação. Ou seja, há uma força também diferente. Igual e contrária. Corresponde à terceira lei de Newton. Cada ação nos traz uma reação. Força de resistência ou resistência de força é a capacidade de resistência à fadiga em condições de desempenho prolongado de força. E aí, para você começar a entender um pouquinho de força, nós trouxemos também um outro vídeo. E depois a gente vai começar a conversar a respeito do que a gente viu. Vamos ao vídeo? E aí, vamos ao vídeo. E aí, vamos lá. Você conseguiu entender nesse vídeo como é que pode desempenhar diferentes formas de força? E na verdade, se você colocar a sua cabeça agora para pensar um pouquinho, você vai ver que tem muita forma diferente. Por exemplo, você aí que é da região de ilhas e que trabalha com pesca, tem muita forma de você trabalhar essa capacidade física e força. Você vai fazer aquele arrasto na pesca, como é que você vai trabalhar se você não tiver essa capacidade que você já nasceu e se ela não for desenvolvida ao longo da sua vida. Mas é só isso? No seu dia a dia, sim, tem muito mais coisas. Quem trabalha com a pecuária sabe muito bem que precisa fazer muita força em determinados momentos para tocar o gado, para poder carregar, literalmente carregar coisas pesadas dentro do pasto. E aí nós trabalhamos alguns tipos de força. A força está ligada extremamente em muitas atividades que nós fazemos no dia a dia, aí mesmo onde você está, como nós fazemos dentro da área de desportista. Os desportistas precisam utilizar muita força. E como nós vimos, nós temos outras formas de trabalhar a força, ou melhor, de classificar a força. Você viu aí que nós temos umas formas diferentes de movimentar. E nós falamos também de força de reação. O que é a força de reação? É a força que, dependendo de uma ação, nós trazemos uma forma de reagir, que pode ser igual ou pode ser um pouquinho diferenciada, mas do lado contrário. Olha só, eu vou pegar agora um objeto que eu sei que você tem aí e você vai começar a analisar. Isso vai ser fundamental você analisar já pensando nas nossas aulas futuras. A nossa próxima aula e até mesmo as seguintes. Eu vou pegar esse objeto, presta atenção só um pouquinho agora. Olha só, dá uma olhada aqui para mim. O que é isso aqui? É um livro, um livro bem grossinho aqui. Analisa bem comigo aqui. Se eu pegar agora, você está aí na sua sala e você tem um caderno grosso, e você pegou uma folha de papel, só uma folha de papel, e você pegou e partiu essa folha de papel. Ficou fácil, não ficou? Essa força que você exerceu sobre esse objeto, ficou fácil? Você carregou o seu caderno, você arrancou uma folha e você rasgou uma folha. Não faça isso não, é só para você pensar. Mas aí, de uma folha, nós transformamos em duas folhas. E aí, você pegou essas duas folhas e rasgou. A força foi a mesma ou já começou a modificar? Começou a modificar, teve uma resistência diferente. Então, vamos lá. De duas folhas, nós transformamos em quatro folhas. E aí por diante, até que neste instante nós pegamos e temos aqui milhares de folhas. Temos várias. Você consegue, eu vou tentar pegar este livro e você tenta fazer isso. Não faça isso no seu dia a dia. Mas é só uma tentativa. Experimenta rasgar esse caderno que está aí. Experimenta rasgar. Você consegue agora, neste instante, vou ficar até de lado. Você consegue rasgar este caderno? Você tem força para isso? Mas e se por um acaso nós começarmos a treinar fazer esse tipo de exercício? Você acha que você vai ser capaz de fazer isso? E mais um outro levantamento, para você começar a pensar nesses questionamentos todos. Há alguma diferença entre homem e mulher para fazer e exercer esse tipo de força? O que você acha? Você acha que tem? Isso eu vou querer ouvir você daqui a pouquinho, né? Mas olha só. Aqui nós estamos dando esse exemplo. Outro exemplo. Experimente. Segurar. Segurar o caderno. Está segurando aí? Então segura. Agora olha só. Nós passamos aqui por 10 segundos. Passamos por 20 segundos. Passamos 30 segundos. 1 minuto. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. 1 hora. Você consegue 1 hora. 2 horas. Até terminar a sua aula e até o fim do dia. Você consegue ficar com este caderno desta forma? Este livro desta forma? Vai conseguir? O que você acha? Nós estamos utilizando as diferentes formas de força. E mais ainda. Se você não conseguir, você pode treinar para conseguir? De repente, você até entra no livro de recordes. O que você acha disso? Isso nós estamos trabalhando capacidades físicas. Gente, a força é uma capacidade física. Até o final do ano, nós vamos falar muito sobre qualidades físicas, capacidades físicas, valências físicas. Porque isso nós vamos utilizar ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida. A capacidade física, força. É importante para você ou não? Nós vamos analisar isso também. E como nós podemos treinar agora? Diretor, você pode abrir mais a imagem aqui para mim? Olha só. Eu estou aqui e eu preciso trabalhar as minhas coxas. Se eu fizer este tipo de movimento aqui, uma única vez, eu consigo trabalhar? Perfeito. Mas vamos lá. Eu preciso fazer isso por 10 vezes. 10 repetições contínuas. O que você acha? Faz de conta que eu acabei de fazer a décima repetição. O que você acha? Foi o mesmo tipo de força que eu exerci com uma repetição? E as 10, foi a mesma força ou foi diferente? Outra coisa. E se eu ficar fazendo esse exercício paulatinamente, por séries. Ou seja, faço 10, faço 10 e faço mais 10. Seriei, fiz igual como você aí. Primeira, segunda e terceira série. 10 repetições. Eu estou treinando ou não estou treinando? Eu estou me condicionando, por isso que nós chamamos de condicionamento físico. Estou me condicionando a exercer forças diferentes dentro do meu corpo. E o meu corpo vai reagir de formas diferenciadas. Tudo bem? Deu para entender até aí? Eu espero que você tenha entendido essa nossa proposta da aula de agora. Muito bem, gente. Eu fiquei muito satisfeito com a participação de vocês, com a resposta de vocês. E até a próxima aula. E então, pessoal, mais uma aula para vocês. E eu tenho certeza que você curtiu, que você se apaixonou por essa aula. E eu também tenho certeza que você está louco pela interatividade, sentindo aquela falta de interatividade. Calma. Isso é por pouco tempo. Isso é devido ao processo da pandemia, que nós não podemos ter essa interação social. Ou seja, não podemos ter um número significativo de pessoas aqui no estúdio para que possa rolar essa interatividade. E lembrando que as aulas que você está assistindo são justamente aulas que já foram transmitidas pelo sistema educacional interativo para os diversos municípios que participam desse projeto. É interessante que você conhece um pouquinho mais do sistema educacional interativo, essas aulas de qualidade sendo transmitidas para vários municípios do nosso estado. E também, você não vai perder o ritmo de estudo e das suas aulas. Eu tenho certeza, pessoal, isso logo, logo já está passando, já vai passar. E a gente vai voltar às nossas atividades normais. Você vai matar a saudade dos seus colegas, das suas aulas em sala de aula. E simplesmente, nós vamos voltar a essa normalidade que tanto esperamos, né, pessoal? Isso é até interessante para que a gente possa refletir sobre nossas vidas e dizer, nossa, as pequenas coisas que a gente simplesmente achávamos como se fosse banais, agora a gente está sentindo falta. Isso é muito interessante, pessoal. Mas é isso daí. Nós vamos para o rápido intervalo. E logo, logo, a gente volta para mais uma aula sensacional para você. Ok, pessoal, estamos de volta para a nossa última aula do dia, no projeto Todos em Casa pela Educação. Um projeto de iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Cultura Rede de Comunicação. O governo não está medindo esforços para levar a educação na sua casa. A educação não pode esperar. Meio a essa pandemia, o governo está fazendo a sua parte. E esse projeto é justamente para que você mantenha o ritmo dos estudos. Você que deve estar nos assistindo ou pelo portal Cultura lá do YouTube, ou aqui pela TV Cultura de Comunicação, ou até mesmo pelo seu aplicativo. Não importa de onde você está assistindo a gente, mas simplesmente eu quero que você tire o máximo de proveito dessa aula. Não interessa também, se você é do fundamental, se você é do médium, se você vai fazer vestibular. Assiste essa quarta aula do dia para que você mantenha esse ritmo de estudos. E mais, pessoal, o conhecimento sempre é bem-vindo. Você tendo acesso ao conhecimento, você estudando, assistindo a essas aulas, eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais motivado. E tenho certeza também de uma coisa, pessoal, quem já não está com saudade da nossa aula, da nossa sala de aula, da confraternização entre os alunos, da chamada muitas das vezes, do professor. Ei, presta atenção, assiste a aula. De repente até disso você está sentindo falta. Mas é isso aí, pessoal, esse processo está passando e todos fazendo a nossa parte. Governo do Estado com projetos, com ações. E você fazendo a sua parte aí na sua casa, mantendo a distância social, o isolamento social, quero dizer. E fazendo a sua parte, eu tenho certeza que logo, logo isso tudo vai passar. Então, te prepara para mais uma aula maravilhosa do projeto Todos em Casa pela Educação. Vamos à aula. Objetivo específico, utilizar a cultura da motricidade como agente de produções específicas das mais diversas formas de linguagem. Salve, salve, galera. Já chegamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Vamos dar continuidade para o assunto. E dessa vez eu tenho um convidado todo especial. Chega aí, Hildo. Vem para cá. Ah, professor. Ontem eu corri bastante e muito rápido e hoje estou todo dolorido. Por que eu estou assim? O senhor poderia me explicar? Posso, né? Ao longo da aula a gente vai explicar isso. Vai lá para o seu lugar, sente aí um pouquinho, que a gente vai tentar explicar isso para você, tá certo? E aí, gente? Você entendeu muito bem a pergunta que ele me fez? Ele veio para cá todo cabisbaixo, veio todo mal, né? E perguntou o quê? Ele falou que ele tinha corrido muito rápido e corrido muito. E ele não é um atleta. E por que isso aconteceu? E por que ele está todo dolorido hoje? Nós vamos tentar descobrir isso ao longo da nossa aula. Nós começamos na aula anterior falando das capacidades físicas, falando sobre as valências físicas e mais especificamente sobre força. Mas eu lembro muito bem que nós falamos que as capacidades físicas, as qualidades físicas ou valências físicas, elas são atributos. E atributos que podem ser treinados. Todos nós nascemos com esses atributos. Por isso nós podemos treinar. Mais ainda, mais ainda, eu falei que nenhum andava sozinho. Alguma coisa aconteceu para que o Nildo esteja aí dessa forma que ele está hoje, né? Ele fez atividade ontem, fez atividade ontem e hoje está dessa forma. É isso que nós vamos ver ao longo da nossa aula. Vamos lá? Vamos para a nossa aula? Muito bem, gente. Você já viu que a aula hoje, ela tem um elemento diferente. Nós temos um aluno aqui, que é o Nildo, né? Eu sou o professor Ivan, professor de Educação Física. E nós vamos tentar explicar isso. O que acontece é muito comum acontecer isso, né? Você não é um atleta, você não está treinado, você não está capacitado a exercer determinada atividade. E aí você resolveu fazer. Isso acontece muito com atleta de fim de semana, não acontece? E aí, de repente, no outro dia, às vezes até mesmo no mesmo dia, quando não é no outro dia, ou até mesmo dos dias seguintes, a pessoa está toda quebrada, toda lascada, como a gente costuma falar, né? Está muito cabisbaixo mesmo. Assim aconteceu com o Nildo. Vamos tentar descobrir o que é isso? Vamos lá. Olha só, como nós vimos na aula anterior, as capacidades físicas, ou as valências físicas, ou as qualidades físicas, são atributos físicos treináveis. Atributos físicos treináveis. Num organismo humano, por um acaso, nós somos esses seres que podem treinar. Trabalhamos especificamente com o atributo força. Isso na aula anterior. Porém, hoje, hoje nós avançaremos trabalhando nos atributos. Olha só, flexibilidade e resistência. E aí você vai começar a associar com o que o Nildo nos relatou. E vamos lá, para a gente tentar descobrir, nada melhor do que o dicionário da língua portuguesa, para nos trazer alguns conceitos, né? Então, segundo o dicionário, a flexibilidade, é o que nós vamos ver agora, é um substantivo feminino. E significa, primeiro, qualidade do que é flexível, maleável. Número dois, facilidade e ligeireza de movimentos. Agilidade, elasticidade e elegância. Olha só, dá uma olhadinha aqui para mim, gente. Espia bem, dá uma olhada aqui para mim. Vem aqui comigo. Gente, a gente trouxe aí esses conceitos que vêm exatamente no dicionário. Tem muita gente que fala que o dicionário é o pai dos burros. Na verdade, não é, não. Ele é o pai de quem é inteligente. E eu sei que você é inteligente e você vai pesquisar. A gente vai trazer conceitos, a gente vai trazer formas de nos expressarmos, de nos movimentarmos. E isso aqui, o movimento, também é uma forma de expressão. E nesse caso, nós estamos falando especificamente da flexibilidade. Primeira coisa, ele vem falando que é um substantivo feminino e significa o quê? Uma qualidade, a gente não tem falado que as capacidades físicas são atributos, são qualidades físicas. Uma qualidade do que é o quê? Do que é flexível, do que é maleável. Facilidade e ligeireza de movimentos. Agilidade, olha aí, agilidade não é outro atributo? Sim, mas ele também está dentro desse conceito. Elasticidade, elegância. A pessoa que tem uma boa flexibilidade, ela é elegante. Vamos lá? Vem para a tela aqui comigo, vamos seguir para a nossa aula. Olha só que interessante. Agora nós vamos para alguns outros conceitos mais específicos da nossa área aqui de educação física. Flexibilidade pode ser definida como a capacidade de a estrutura muscular e esquelética se estender sem danos ou lesões e com ampla movimentação numa articulação ou grupos de articulação. Eu vou repetir aqui e a gente vai analisar passo a passo, tá? Pode ser definida como a capacidade de a estrutura muscular, e aí eu vou marcar duas vezes aqui, muscular e esquelética. Vem aqui comigo mais uma vez. Você vai ver que ao longo do bimestre todo, e até mesmo ao longo do ano, nós vamos falar algumas coisas nesse sentido. Eu vou repetir muito o que é valência física, o que é capacidade física, o que são qualidades físicas, e agora nós viemos trazendo mais um elemento. Falamos sobre a estrutura muscular e esquelética. Esquelética, muscular, músculo, esquelética, vem falando do osso, dos esqueletos. E aí nós já vamos antecipando que nós vamos ter aulas específicas sobre o sistema esquelético e também sobre o sistema muscular. E aí quando se falar sobre estrutura muscular e esquelética, a gente está falando dos nossos músculos como um todo. E aí nós vamos poder entender por que nós ficamos em pé, por que nós nos movimentamos, por que nós corremos, por que nós fazemos movimentos diferenciados. Em tudo na vida, né? Vamos lá, vamos para a aula. Ainda na tela, olha só. A estrutura muscular muscular e esquelética se estender, ela tem uma capacidade de extensão. Olha para esta figura ainda na tela, olha como ela está aqui com o movimento completamente estendido. E o que é melhor? Sem danos ou lesões. E com ampla, essa movimentação aí da tela é uma ampla movimentação em uma articulação ou em grupos articulares. Tudo bem? Já deu para entender aí? Vamos continuar. A flexibilidade é considerada por muitos autores como uma capacidade física mista. Ou seja, capacidade física coordenativa, na qual exige grande participação do sistema nervoso central e também capacidade física condicional, que se refere à capacidade de ser treinável. Mais uma vez aqui eu peço para que você dê uma olhadinha aqui para mim. Você já começou a entender como ele é um tanto quanto complexo? A flexibilidade é considerada por muitos autores, muitos mesmo, como uma capacidade mista. Mista, ela não é apenas coordenativa e muito menos só condicional, só condicionante. Ela tem as duas formas, as duas exigências, no qual ela exige mesmo. Se você treinar, você tem essa capacidade de alongar, de treinar, de fazer movimentos. Você já viu o gato? Um gato, um cachorro, quando eles estão alongando? É muito engraçado. Mas você já viu como ele consegue fazer um movimento muito grande? Nós também. Dá uma olhadinha lá na tela novamente. Dá uma olhadinha aí nessa cartela e você olha para esta figura que está aqui alongando. Se eu fizer isso, eu vou repetir. Eu entro de benefício no outro dia, né? Mas se nós treinarmos cada um de nós, será que nós não podemos chegar a ter uma... Essa capacidade desenvolvida a este ponto de alongar dessa forma? Com certeza sim. E dessa forma, eu tenho uma chamada, um convite para fazer para você. Vamos alongar. Você está vendo aí na tela? Isso, aí mesmo, sentadinho ou então em pé. E aí eu queria a participação dos mediadores, queria a participação dos nossos colegas que estão aí, a participação dos alunos. Vamos alongar? Mas vamos colocar uma música bem bacana aí para você e você vai alongar junto comigo. Está certo? Vamos lá, olha só. Faz assim, cruza os seus dedos. Vai. Conseguiu cruzar? Leva lá para cima agora. Isso, legal. Eu vou ficar de lado, mas mantenha essa mesma posição aí. Se você está sentado, mantém. Se você está em pé, mantém. Olha só, vou ficar de lado para que você possa olhar. Tenta chegar lá atrás. Tenta estender um pouco mais. Até onde você conseguir. Eu não vou muito não, porque eu não quero humilhar ninguém não, tá? Brincadeirinha, mas olha só. Volta. Agora, olha só. Levei o braço à frente novamente. Curvei a minha coluna e estou alongando. Ah, eu posso até ouvir daqui algumas vértebras da sua coluna estalando, né? Isso. Agora, olha aqui. Vem aqui para mim. Mantenha a mesma posição. Nós vamos virar só para um lado, ó. Reparou? Está alongando ou não está? Vamos lá para o outro lado. Isso. Que legal. Agora, olha só. Eu vou virar. Vou ficar aqui de lado. Vou manter uma perna à frente, a outra atrás. Calcanhar no chão. Dobra a perna da frente. Isso é só para você que está em pé, tá? Quem está sentado, fica observando. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu vou só virar, ó. Ó. Tudo bem? Tá? Estou treinando. Estou alongando. E estou treinando a flexibilidade. Mas esse é o movimento máximo que a gente consegue. A gente pode ampliar. À medida que você for treinando, você vai ampliando o movimento. A amplitude de movimento. Aí você começa a entender o porquê que a gente colocou aquele conceito para você. Tudo bem? Deu para entender? Pode voltar ao normal aí. Relaxa aí sua mão. Vamos continuar. Vamos voltar para a nossa tela. E vamos avançar. Vamos sair da flexibilidade. E vamos entrar em outra capacidade física que é a resistência. Vamos lá? Vem comigo. Olha só. Resistência. Eu vou novamente lá para o nosso dicionário, hein? Que não é o pai dos burros. É o pai dos inteligentes. Resistência é um substantivo feminino. Que significa, segundo o dicionário, o quê? Primeiro, ato ou efeito de resistir. Número 2. Propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Vou até repetir. Propriedade de um corpo que reage contra a ação de um outro corpo. E olha aqui na figura, o rapaz está esticando, isso aqui que a gente chama de terabande, está esticando essa liga bastante até a sua máxima amplitude. Com isso, ele está exercendo uma força no seu corpo, mas aqui, esse negocinho aqui está resistindo ao movimento. Então, vamos continuar e vamos ver agora o que os conceitos falam para nós a respeito de atividade física. O que é a resistência? A resistência é a habilidade de um grupo de músculos exercer um esforço submáximo por um extenso período. A resistência é a habilidade de poder exercer um esforço estático ou dinâmico prolongado, sem afetar a qualidade do exercício. Esse aqui é uma fotografia que a gente extraiu de um teste feito por um cardiologista, para que ele possa ver se a pessoa está muito bem de saúde, ele está lendo a partir de um esforço repetitivo, longo, se a pessoa está tendo essa capacidade de resistir a determinados estímulos que ele está provocando ali. Tudo bem? Vamos continuar. A resistência pode ser dividida em resistência aeróbica, anaeróbica, resistência muscular localizada e resistência de força. E aí eu vou abrir mais um paralelo e eu fiz questão de deixar nessa cartela que você está vendo aí na tela, da forma que foi colocada, e a gente falou que a resistência, falou sobre resistência aeróbica e anaeróbica. Muitos livros, em muitos locais, você vai ver ainda escrito dessa forma. Está totalmente correta? Não, mas também não está totalmente errada. A forma correta que você deve falar, você vai tirar aquele Czinho lá do final e vai falar sobre resistência aeróbica e resistência anaeróbica. Tá bom? Mas a gente vai manter o C aeróbica, que é para você não se perder tanto. Mas você já fica atento para o futuro. Você vai entender que as coisas estão dinâmicas, inclusive em relação aos conceitos. Vamos lá? Vamos continuar? Então, olha só. O que é a resistência? A resistência aeróbica, e aí eu vou já começar a colocar aqui, aeróbica, tem a capacidade de suportar esforços intensos de grande duração, sem que haja acúmulo exacerbado de ácido lático. Isso já é aquela coisinha que acontece quando você corre e você sente prender as pernas e até mesmo em alguns momentos o braço. Utiliza oxigênio e nutrientes mais complexos para continuar um bom desempenho durante a atividade física. Vem aqui comigo mais uma vez. Olha só, gente. O clássico, o comum de nós falarmos sobre a resistência aeróbica, aí eu vou começar a insistir nesse nome, resistência aeróbica, por exemplo, nós temos tipos diferentes de corrida. As corridas de longa duração, a capacidade dela, a característica dela, o que é trabalhado dentro de uma corrida de longa duração, como corridas de mil metros, três mil metros, cinco mil metros, dez quilômetros, meia maratona, uma maratona, é a resistência aeróbica. Tudo bem? Vamos falar do oposto agora. Vem aqui comigo. Vamos lá na tela. Olha só. A resistência anaeróbica é a competência de poder realizar determinada atividade com alta intensidade em um período curto de tempo, como, por exemplo, capoeira, ginástica olímpica, saltos e lutas. Vou repetir, olha só. A resistência anaeróbica é a competência de poder realizar determinada atividade com alta intensidade em um período curto de tempo, como, por exemplo, aí a gente citou capoeira, ginástica olímpica, saltos e lutas. A gente pode citar outras com toda certeza, mas o clássico, como a gente falou da resistência aeróbica e falamos de corrida de longa duração, a gente pode falar de corrida de curtíssima duração. Por exemplo, 100 metros rasos, 100 metros com barreira. Aqueles cidadãos correm, dão o máximo que eles podem quando eles terminam e estão com a língua lá no chão. Por quê? Porque a sua capacidade de absorção de oxigênio foi inferior ao esforço que eles fizeram. Então, eles chegam ali ofegantes. Por isso nós falamos da capoeira, por isso nós falamos da ginástica olímpica, dos saltos e alguns tipos de lutas. Tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar? Olha só. Vamos para a próxima cartela. E na próxima cartela, a gente vem falar de uma coisa que é muito comum nas academias de ginástica. E você talvez faça aí na sua localidade e nem tenha percebido, que é conhecido como RML. O que é o RML? Resistência Muscular Localizada. Exige a repetição de um movimento no maior tempo possível, sem prejudicar a qualidade da atividade. Isso pode ocorrer em treinos aeróbios e anaeróbios. Potencializa a definição e o fortalecimento da musculatura, reduzindo, olha só que interessante, reduzindo a gordura corporal. Tudo bem? A resistência muscular localizada é muito utilizada nas academias. A gente deu exemplos agora na aula anterior, onde a gente fazia movimentos e falava para que fosse feito por um longo período. Esse longo período, além de trabalhar a força, ele não ia nos capacitar especificamente para determinados grupamentos musculares. Por isso, localizado. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos continuar? Vem para a tela mais uma vez. Olha só que interessante. Nós vamos falar de uma outra resistência e é muito utilizada neste desporto aqui, que quase ninguém gosta, né? Que é o futebol, que é a resistência de força. Que é a capacidade de fazer o mesmo movimento várias vezes durante um longo período. É fundamental nos exercícios de ginástica localizada. Também é muito usado dentro da ginástica localizada. Podendo ser de força dinâmica ou estática. Eu vou só voltar aqui à tela anterior para que você possa olhar. Resistência estática. Se ele estivesse fazendo movimento de apoio, ou seja, flexão de braço, seria dinâmico. Resistência dinâmica. Ele está tracionando este peso aqui. Tudo bem? Deu para entender aí? E nós vamos para uma demonstração agora do que pode ser feito. Eu vou pegar mais uma vez o objeto que eu tenho e eu vou sugerir que você pegue aí também. Pegue aí o seu objeto. Eu estou aqui com um livro, ó. Um livro. Ele tem uma certa grossura. Pegue o seu caderno. Agora coloque assim na sua mão. Coloque aí na sua mão. Dessa vez você vai colocar. Coloque aí. Nós vamos pedir para que você fique aí por um longo período. Eu vou ficar de lado para que você possa dar uma olhadinha aqui como é que é. Eu vou ficar aqui, ó. Tá bom? Não vou descer este peso de jeito algum. Aqui tem um peso. Ele não é um peso muito grande. Mas é um peso. Tá? Começa a analisar agora as suas atividades aí na sua localidade. Não tem alguns momentos que você tem que ficar segurando determinada coisa por bastante tempo. Nós sabemos que tem muita gente que precisa colocar uma cesta grande nas costas e ir colocando peso dentro dela e até mesmo se deslocando. Aqui eu estou parado, ou seja, estou estático. Mas se está com um cesto na costa e vai se deslocando, ele passa a ser dinâmico. Mas para que possa permanecer na sua atividade laboral, ou seja, dentro do seu trabalho, para quem é ali da transamazônica, por exemplo, que precisa colher bastante cacau e coloca nas suas costas, ele precisa estar com bastante resistência. Agora, né? Está sendo treinado ao longo de sua vida. Começa essa atividade laboral muito cedo. E quando é que termina? Normalmente quando se aposenta, né? Mas alguns até continuam. Mas olha só, eu continuo com o mesmo livro aqui em cima, não desci ainda. Se você colocou aí o seu caderno, começou a doer um pouquinho, talvez as mulheres tenham sentido até um pouco mais que o homem. Agora repara bem. Você lembra que na aula anterior, e até mesmo na introdução desta aula, eu falei que as capacidades físicas, as qualidades físicas, ou as valências físicas, elas até mesmo se misturam? Aqui eu estou exercendo a minha capacidade de resistência, mas eu também estou exercendo uma força muito grande por ela. E ela está parada ou não está? Então ela está equilibrada. Olha só como estão entrando outras capacidades físicas, né? E se eu estivesse aqui com o meu braço cada vez mais curto, eu estaria sem flexibilidade. Mas eu estou aqui, ó, mantendo ele longo. Então eu mantenho uma certa flexibilidade. Tudo bem aí? Podemos judiar um pouquinho mais? Ok. Pode baixar um pouquinho aí. Se você quiser continuar e continuar o teste, pode continuar aí com o seu caderno, não tem problema nenhum. Mas analisa aqui comigo, rapidinho. Nós utilizamos aqui algumas capacidades físicas. E um simples movimento, e um simples ato de carregar um livro, um caderno, ou alguma outra coisa. Eu dei até o exemplo do sexto, mas tem muitos outros exemplos. Como quem faz atividades no rio de arrasto de rede, quem faz no açude de arrasto também de rede, para poder pegar os peixes e tudo mais. Quem trabalha no campo com gado, tocando gado, às vezes tem que ter bastante resistência de suportar a atividade ao longo do dia. Mas olha só, o que é interessante. Nenhuma das atividades que eu fiz aqui foi exclusiva de uma capacidade física. Nenhuma. Muito pelo contrário. Nós começamos a misturar essas capacidades físicas. Agora o Nildo, lá na nossa introdução, perguntou. Perguntou, e você deve lembrar, que ele tinha feito atividade física, ele não é um atleta, ele tinha feito, começado a fazer atividade física. Correu muito e muito rápido. Só que ele entrou na aula todo cabisbaixo, né? Entrou todo dolorido. E ele perguntou, por que estava acontecendo isso ao longo da aula? Será que a gente começou a entender o porquê? Então, pessoal, estamos chegando ao término de mais um dia de aula. E eu tenho certeza que você aproveitou ao máximo. Mesmo não tendo a interatividade, eu sei que de repente você anotou as suas dúvidas para tirar dúvida, né? Com o seu professor, quando voltarem às aulas, para tirar dúvida com o seu irmão mais velho, com alguém que possivelmente pode tirar essa dúvida com você. Então, simplesmente, pessoal, a gente agradece a tua participação, a tua audiência. E quero te dizer, mais uma vez, existe lá no site da Seduc, www.seduc.pa.gov.br, uma série de materiais para que você possa baixar e fazer essas questões, estudar através desses materiais que foram selecionados para você. Não somente que vai fazer a prova do Enem, mas para você, que está no ensino fundamental, que está no ensino médio, que é da continuidade, ritmo aos seus estudos. Então, baixe o material no site da Seduc e continua esse ritmo de estudos que vai ser de suma, de fundamental importância para você. Eu quero te dizer que está sendo uma satisfação enorme, foi uma satisfação enorme poder contar contigo e te agradecer por essa audiência. Te dizer que é uma satisfação poder estar contribuindo com a continuidade, com o ritmo dos teus estudos. E te lembrar, hein, que o projeto Todos em Casa pela Educação acontece de segunda a sexta, de 15h30 às 17h30, e aos sábados, de 11h à 1h da tarde. Então, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto